O Crais Alto celebrou a vida verdadeira em um arraiá, festa popular que movimenta todas as idades com danças, trajes e comidas típicas. Presente ao evento, o prefeito Mário Tricano conversou com os atendidos pelo Crais sobre importantes alterações que estão sendo feitas na cidade para melhorar o cotidiano da população. As festas juninas trazem alegria, a confraternização, a celebração da vida, a gratidão. Que energia boa, gente. Eu adoro festas juninas. Desde a minha infância, morei num subúrbio, que todas as ruas eram enfeitadas, e tínhamos festas, todo mundo se unia para fazer essa festa. Então, eu amo essa festa, eu não deixo de fazer no hotel todo ano, e as pessoas amam a festa. É engraçado você pensar que isso foi trazido pelos europeus, na época da colonização, que os portugueses trouxeram essa festa, os escravos adoraram, e é uma coisa muito, muito, muito povão, muito boa, comida deliciosa. E é uma época também que a gente comemora a fartura da colheita do milho, e que a comida é deliciosa, o milho, os derivados do milho, as doces, os doces. Então é isso. É uma festa linda, eu estou vendo aqui a alegria dessas senhoras, eu acho que a gente faz um bem enorme para elas, e para a gente também. A convivência harmoniosa é um dos fatores para a qualidade de vida, e o CRAS cumpre esse papel efetivamente, destacou Carla Tricano, secretária de Desenvolvimento Social. Um grande salão de dança se formou ao som da festa no interior. O pessoal da melhor idade precisa disso, né? Se cuidar, fazer atividade física, muito bom estar aqui com todo mundo, e ver a felicidade estampada no rosto dessas senhoras, né? Que fazem tão bem para a gente. Muito bom, muito bom. Um trabalho legal, a festa muito bonita, muito legal. O CRAS Alto, promovendo a integração e o respeito pela melhor idade. Esse é o nosso objetivo, trabalhar essas famílias, estar fazendo serviço de convivência, toda a equipe envolvida, todos os participantes, a secretária nos dando apoio, então isso é muito importante para o nosso trabalho, e eu fico muito feliz hoje o CRAS em festa. É um cotidiano que cada dia a gente aprende coisas novas, né? Situações aqui com as famílias que a gente vai trabalhando, e aqui, gente, CRAS para mim é uma cachaça. Eu gosto muito de trabalhar, fazer esse trabalho com as famílias, né? E a gente tem muito retorno deles, e eu acho isso muito gratificante. Realmente, o nosso grupo aqui é muito alegre, a gente faz um trabalho maravilhoso, entendeu? De convivência com esse grupo, e a gente como estagiária, nós estamos cada dia crescendo muito com tudo que a gente recebe nesse CRAS alto, né, Raquel? Que tem sido muito bom para o nosso estágio aprendizado como profissional. Aqui é muito gostoso, né? A gente como estagiária, a gente aprende muito. Assim, a equipe, é muito bom de trabalhar uma equipe unida, está sempre em prol do social mesmo, né? Da comunidade, dos idosos, dos adolescentes. A gente tem aprendido muito, assim, e cada dia mais aqui, a gente reforça, a gente tem a certeza que nós escolhemos a profissão certa. A vida compartilhada, a amizade e o bem-querer, o respeito às diferenças e o trabalho efetivo em busca dos valores humanos verdadeiros. Assim, comunidade e governo municipal vão escrevendo a história de Teresópolis. Muita alegria, e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Eliane, a coordenadora daqui do CRAS, e também essa meninada aí, eu sou professora de artesanato, e a maioria aqui são alunas de mim, eu fico muito feliz em encontrar. Porque o idoso precisa de carinho, precisa de atenção, às vezes não vem nem para aprender a fazer alguma coisa, vem por causa do carinho, do aconchego, para falar alguma coisa, para ouvir alguma coisa. Eu gosto muito de estar entre elas, porque eu também sou idosa. E aí 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 E aí